Bom, esse prêmio é importante para a EFI porque reflete que estamos no caminho certo, reflete que o cuidado com a cultura interna, ele impacta nos negócios, ele gera um bom resultado para a empresa e que sirva de inspiração para outras organizações que continuem pensando na experiência do colaborador.